Aí sim, todo mundo pro taco nada, o dia chegou, chegou o dia, Fernanda, né, Fernanda, pra que você tava com a calcinha no bolso, Fernanda? Fernanda foi guardar a calcinha, né, que tava no bolso dela, entrou na casa, entrou na casa com aquele copo, e aí, não pode entrar com bebida, nem comida, né, na hora da festa, foi pro taco nada, Davi tá desesperado, porque ele falava assim, ele ficou desesperado com a produção, ele ficou revoltado, ele falou, não se mexe com o alimento dos outros, não mexe com comida, cadê o arroz, cadê o tempero, cadê o feijão, cadê a coiabada, o pessoal falando com ele, calma, Davi, só faltou falar, calma, calabresa, e ele ficou muito, muito nervoso, e nessa noite aí, teve ali, ó, o Bim conversando com a Alane, a Alane que falou você, sobre a amizade dele com a Fernanda, né, que eles voltaram, e aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, nós nos entendemos, aí ela falou, você sabe que a Fernanda não gosta de ninguém, a Fernanda não gosta de você, a, a, ela falou, né, a Fernanda só quer juntar número, e ficou sobre isso, a Fernanda e a Pitel ficaram de, né, que que estão conversando, mas aí depois, o Davi falou que acredita que a prova vai ser de resistência, que o pessoal não tá com nada, vai ser alguma coisa muito demorada, o Boninho já falou que vai ser uma prova demorada, que só com feijão, arroz e goiabada, gente, eles vão receber feijão, arroz, goiabada e uma proteína, que às vezes é moela, às vezes é rabada, tava tudo vazio, não tinha nada, o Davi nervoso, né, igual eu falei com vocês, nervoso, porque não aceitou o que a produção fez, quem ficou muito nervosa foi a Yasmin, ficou desesperada, que tava sem cigarro, não acredito que ela vai ficar sem cigarro, porque é questão de vício, e aí teve uma conversa muito importante do Davi com a Isabelle, primeiro, que o pessoal tá falando que isso é declaração de amor, tá, porque ele falou o seguinte, ele falou, eu te amo, Isabelle, não vem me dizer que é porque eu tô bêbado, que depois eu vou lembrar de tudo, a Isa, eu também amo a sua vida, obrigado, do fundo do coração, você tá bem, Davi? Davi, eu te amo muito, mas você não acredita em mim, você não acredita no meu amor, aí ela começou, né, mas eu te amo muito, a Isa, eu também, já conversei com você, já falei que eu te amo, que isso foge da porra do jogo, e aí o Davi depois falou com ela, que vai priorizar ela, ela também falou que vai priorizar ele, né, mas que ele não vai priorizar mais o Matheus, porque ele foi perguntar e descobriu que ele não é o pódio do Matheus, não é, né, pódio é um, dois, três, aí a Isa, mas isso é natural, eles estão mais tempo, ele não, mas eu achei que quando a Denisiana saísse, eu seria o pódio, claro que não, Davi, de onde você tava? Aí ele falou, eu sou, eu sou razão, ah, sobre a Isa também, que ele falou assim, ó, eu queria deixar o meu coração falar pra ela, né, mas a minha razão me prende, eu não posso falar, eu não sei como o Brasil tá enxergando isso, mas é forte o que eu sinto por você, então o pessoal tá falando assim, que Davi tá tendo um sentimento que não é só de amizade com ela, até pela carência e tal, mas não sei, gente, vocês acham o quê? Namor ou amizade? Coloca aí. E aí, vamos esperar hoje, quem vai ser a liderança? A liderança vai entrar, a liderança vai entrar no contato nada, né, não sei quantos dias vão durar, tem a, não sei, sexta-feira talvez ele saia.